oi meninas meu nome é regina eu moro no rio de janeiro e assim é eu resolvi entrar no programa da raquel coacheiro porque de outubro até fevereiro de 2018 é eu engordei 10 quilos então eu estava passando por uma fase muito difícil no relacionamento meu esposo reclamando que eu estava gordinha eu realmente fiquei bem gordinha a barriga cresceu muito e eu comecei a fazer uma dieta por conta própria entrei na low carb e perdi aproximadamente 4 quilos até entrar no programa da raquel aí eu vendo raquel youtube resolvi adquirir o programa e eu só tenho a agradecer a raquel agradecer toda a equipe porque eu hoje perdi tem 10 quilos a menos são muito 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 mais feliz a minha autoestima super elevada eu só tenho a agradecer a todos e e falar com as pessoas que estão em dúvida sobre o programa que pode acreditar porque realmente os 12 minutos de exercício gente dá resultado eu comecei a ver o youtube comecei a fazer exercício comecei a emagrecer um pouquinho pouquinho e hoje eu tô com 10 quilos a menos meninas vale muito a pena um programa é maravilhoso a gente olha fácil isso não vai dar resultado e quando você vê você perde peso de verdade gente é maravilhoso eu vim aqui para agradecer eu só tenho a agradecer mais nada aqui é muito obrigada por você ter feito esse programa é foi a melhor coisa que você fez você tem ajudado e eu acredito que centenas de meninas que estão passando por problema depressão baixo autoestima lá embaixo e outros problemas mais então eu quero agradecer do fundo do meu coração tudo de bom para você para toda a sua equipe que você continue fazendo programas que possam ajudar a mim como você está ajudando a mim ajudar outras pessoas também um beijo grande no seu coração tudo de bom